Ingredientes 4 batatinhas grandes 8 sardinhas grandes 1.5 cebola 1 tablete de caldo de bacalhau 2 pimenta de cheiro 1 colher de óleo 2 colheres de azeite 1 xícara de creme de leite Cheiro verde Sal a gosto Preparo Descasque a batata, corte-as em rodelas e leve ao fogo, cobrindo-as de água e deixe cozinhar até ficar mole. Em outra, coloque a colher de óleo e a cebola bem picadinha. Dore-a e coloque a sardinha limpa, sem espinhos, sem barbatanas e picada em pedaços. Coloque agora a pimenta de cheiro e o tablete de caldo de bacalhau. Mexa bastante até que a sardinha se desmonte e fique com uma forma de desfiada. Cozinhe-a. Depois pegue a batata cozida, coe e amasse. Coloque o azeite na panela e acrescente as batatas amassadas e depois o creme de leite. Mexa até ficar uma massa homogênea. Em um refratário, que caiba em seu micro-ondas, coloque uma camada de purê de batata, outra de sardinha, outra de purê de batata. A última camada deve ser de purê. Depois cobrir o purê com queijo mussarela e acrescentar batata palha. Leve ao micro-ondas por 7 minutos e sirva.